Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Hoje eu vou gravar um vídeo que, na verdade, faz parte de um quadro aqui no canal, só que eu não gravo faz um tempo, que é um vídeo de destralhe. O quadro é destralhando as coisas aqui de casa. O que é destralhando? É tirando as tralhas. Essas coisas, assim, que a gente tem que organizar, tirar do lugar, doar, passar pra alguém, sabe? Realmente fazer girar as coisas que a gente tem. E hoje eu vou fazendo as minhas maquiagens. Eu já fiz um vídeo desse de skincare, que é cuidados, né, com o rosto, cuidados com a gente. E aí eu já doei os produtos também e dessa vez eu também vou doar os produtos. Vou mandar pra minha mãe. Sim, gente, faz tempo que eu já tô falando Ai, mãe, eu vou te mandar produto porque eu tô com bastante coisa aqui em casa. E aí eu tô enrolando, 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 coitada. E aí eu falei pra ela que dessa vez eu ia mandar pra ela. Outra vez de skincare eu mandei pra uma amiga muito querida, pra Camila. E agora eu vou mandar pra minha mãe. Então toda vez que eu faço alguma doação eu escolho alguém na minha família ou uma de... Ou uma de minhas amigas pra mandar os produtos e tal. Por quê? Porque eu não mando produto usado pra seguidora, não faço sorteio, nem nada disso. Porque já é coisa usada, é coisa que eu já meti o dedão. Então pra minha mãe não tem problema, né? Então eu vou mandar pra ela alguns produtos que eu vou separar hoje e vou mostrar pra vocês. Espero muito, muito, muito que vocês gostem do vídeo. O vídeo do destralhe de skincare eu vou deixar pra vocês o link na descrição, tá bom? E hoje a gente vai fazer a parte de maquiagem. Pra quem conhece minha mãe sabe que ela ama maquiagem. Então ninguém melhora do que ela pra receber esses mimos que eu vou tirar aqui da minha penteadeira hoje. Tá bom, gente? Então desde já se inscreve no canal, ativa o sininho e claro, me siga lá no Instagram pra gente sempre conversar por lá, estar sempre pertinhas e vocês ficarem sabendo tudo que acontece aí em primeira mão pelo Instagram. Chega de blá 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 e bora pro vídeo! Bom, gente, aqui estamos nós, eu com os meus apetrechos. Então essa parte aqui é toda de skincare que eu já mostrei pra vocês. Então essas gavetas aqui é tudo de cuidados com a pele que eu já fiz uma limpa. Aí aqui é maquiagem, aqui é batom, na verdade, ó. Aqui é muito batom. Confesso que eu não sei se eu vou fazer a limpa dos batons hoje, porque é muita coisa. Mas de todos os outros eu vou, que ficam nessas gavetas aqui. Então nessas gavetas, conforme eu for limpando, eu vou mostrando pra vocês o que tem nelas. E aí numa próxima oportunidade, talvez eu faça desses produtos aqui. Belezinha, gente? Bora lá! Peguei duas caixas. A primeira é a caixa que eu vou virar tudo que eu tenho de coisa aqui dentro. Tipo, ah, dessa da primeira gaveta. Vou abrir a primeira gaveta, vou colocar tudo dentro dessa caixa. Aí vou pegar os produtos, vou decidir se eu quero ou não quero. E vou limpar os produtos. Então aqui já tô com um produto, um paninho pra limpar também. E essa caixa eu separei pra mandar as coisas pra minha mãe. Então, essa caixa é pra eu ver as coisas. E essa daqui eu separei pra colocar as coisas que eu vou mandar pra minha mãe. São duas caixas que eu ganhei de recebidos mesmo, por isso que são de papelão. Mas vou aproveitar elas pra gravar. Então, vamos sentar aqui comigo, pega a pipoca e bora lá. Nossa, primeira gaveta, gente, é onde eu guardo mais ou menos por ordem que eu faço a maquiagem. Então aqui é primer. Na verdade tem uma base que tá perdida aqui. Mas aqui é primer e aqui é corretivo. Primeira coisa da minha maquiagem pra mim é o primer e depois é o corretivo. Por isso que já fica na primeira gaveta. Então já vou tirar tudo isso pra fora, vou ver o que eu quero, o que eu não quero, o que eu tenho de coisa repetida, o que eu vou mandar pra minha mãe, o que eu vou ficar pra mim. A pele da minha mãe, ela tem um tom acima do meu. Então, talvez tenha coisas que ela tenha que adaptar, né? O corretivo até não tem problema, porque corretivo a gente sempre usa um tom abaixo pra dar uma iluminada, então acho que não tem problema. E aí eu já falei pra ela que as bases e tal que eu tiver pra mandar pra ela depois, aí ela mistura com uma base que ela tem mais da cor dela, enfim. Faz as adaptações que a gente faz quando nem sempre o tom dá certinho pra gente, né? Mas como o tom dela é só um, mais escuro que o meu, dá super de boa. Que nem esse daqui, ó. Esse aqui eu não consigo usar, é muito escuro pra mim. Comparado com esse, por exemplo. Olha a diferença de tom. Vocês conseguem ter ideia? Olha a diferença. Mas às vezes eu uso também, então assim, a gente vai adaptando, gente. Vai dando um jeitinho, tá bom? Então, vamos começar pela primeira gaveta. Gente, eu misturei tudo e agora separei todos os primers aqui, porque fica muito confuso organizar as coisas com temas misturados, né? Tipo, corretivo e primer, que são duas coisas diferentes pra mim. Então, pra mim não, pra qualquer pessoa, né? Que primer e corretivo não é a mesma coisa. Mas, eu sei que minha mãe, ela gosta de primer mais siliconado. Então, eu vou enviar pra ela os que eu acho que ela mais vai usar. Esses que são muito líquidos, assim, eu confesso que nem eu vejo muita diferença na pele. Então, eu vou primeiro pegar os primers que são, assim, mais siliconados. Vou separar os dela. E aí, guardo os primers que vai ficar pra mim. E por que que escureceu a tela? Posso saber? E aí, depois eu faço a parte dos corretivos. Acho que vai ser melhor dessa forma. E aí, depois eu faço a parte dos corretivos. Prontinho, gente. Olha só. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Mas, consegui colocar uns principais aqui de pé. Estão vendo aqui os que são de tampa? Coloquei em pé. E os outros eu coube tudo aqui. Então, eu tirei bastante coisa. E o que eu tô fazendo também? Tirei mais alguns aqui. Que eu acho que a minha mãe não vai usar tantos, né? Afinal, eu já tô mandando... Tô mandando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove primers pra minha mãe. E aqui eu tirei mais cinco. Então, eu desfiz de quatorze primers. E ainda fiquei com muitos. Mas esses aqui são mais aquosos. Eu acho que ela não vai usar tanto. Então, eu tô separando aqui. Que aí eu faço umas outras caixinhas. E eu, como eu falei, eu sempre dou as coisas que eu uso. Que já são abertas pras minhas amigas e pra minha família. Então, gostaria muito de ajudar a seguidor. Porque eu sei que vai vir gente pedindo. E eu sei que é normal. Todo mundo quer ganhar. Mas os produtos que são abertos, eu realmente prefiro mandar pras pessoas que são próximas a mim. Que eu já conheço. Que são minhas amigas ou a minha família. Então, tô separando aqui alguns produtinhos que não vou mandar pra ela. Mas vou mandar aqui pra algumas amigas minhas. Então, tô aqui com os primers. E agora, bora de corretivo. Que tem bastante coisa pra arrumar de corretivo agora. Bom, então vamos lá. Aqui mostrei pra vocês os primers que eu estou mandando pra minha mãe. São esses aqui. Tem primer pra olhos, pro rosto, mais siliconados. Aí, separei esses corretivos aqui. Que são geralmente os que ficam mais escuros pra mim. Como eu falei, o tom de pele dela é um tom acima do meu. Acho que vai dar certo. Tem fechado. Gente, tinha muito corretivo da Natura aqui. Eu nem sabia que eu tinha. Olha isso. Tudo isso daqui, ó. É corretivo da Natura fechado. E eu fiquei com mais três. Então, assim. Vou dar pra ela, pra ela usar. Aqui tem mais um da Natura que já tá aberto. E aqui eu separei três corretivos também pras caixinhas que eu vou montar. Então, tem esse corretivo, tem esse, tem esse. Então, tô aqui enviando. E claro que a minha mãe não vai ficar com tudo. Eu falei pra ela dividir com as minhas tias. E dividir com a minha família lá de videira. Mas eu vou mandar pra ela e ela faz a divisão lá. Então, olha a diferença que já deu da gaveta, gente. Aqui eu coloquei os primers que eu mostrei. Então, estão bem mais organizados. Os corretivos também. Ainda fiquei com bastante corretivo. Mas esses aqui ou são meus preferidos. Ou são os que eu quero testar. Tem coisa que tá fechada ainda. Tipo, esse da Dalla. Esse da Petrizio. Então, realmente são alguns. Ou que são meus favoritos. Ou que eu ainda quero testar. Já despachei bastante coisa. Tô feliz com a quantidade de coisa que eu tô conseguindo despachar, gente. A segunda gaveta é só de base, gente. Tudo isso aqui é base. Base, 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 base. E às vezes as marcas vão lançando novas bases. E aí eu vou querendo as novas bases. Mas nem cabe mais aonde guardar. Então, eu preciso urgentemente doar metade disso daqui. Pra, tipo assim, eu poder receber novas bases e testar e mostrar pra vocês. Então, vamos lá, gente. Isso aqui é só base, tá? Tanto aqui, quanto aqui. Tudo, tudo, tudo. Tudo base. Love is like a rollercoaster But I'm trying to hold on I don't want it to stop Even though we fight sometimes And it feels like a war zone I still care about us How do you move on When everything goes wrong I'm trying to find a way To get you out my head Don't know how to cope with being so broken Girl, I can't forget about what we said I just wanna love you a little bit more Don't just walk away from me And close the door Baby, pull me closer Now before it's over I just wanna love you a little bit more Oh, oh, oh I know that it's difficult Dealing with emotions But I want you to know Então aqui, gente Separei mais duas bases Pra doar Pra minha mãe Eu separei Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 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 quinze, dezesseis Só dezesseis bases eu tô doando E, ó, eu achei que ficou super bom Aqui, na verdade, ela tá meio tombando Porque essa cestinha, ela é ovalada Sabe? Tipo oval, assim Ela não é reta embaixo Então eles ficam meio tombadinhos assim, ó Tá vendo? Mas aqui eu separei, então, bases de bisnaga Aqui são as deitadinhas, as que não cabem em pé Porque são muito altas Aí aqui eu separei essas bases mais finas, assim De bisnaga, mas também fininhas E BB Cream Aí aqui eu separei essas bases de pump, sabe? Aqui de potinho, essa em pé E essa daqui não cabe em pé Ela é muito alta também na gaveta Então eu acabo deixando ela deitadinha aqui Mas acho que nem se compara com antes, né, gente? Nossa, tá bem melhor, ó Muita, muita base Foi pra doação Fiquei realmente com as que eu mais uso Com as que eu mais gosto Ou com as que eu quero continuar testando, né? Essas duas bases aqui São duas bases que não dão certo pra mim Nenhuma nem outra Mas como eu trabalho com Instagram Eu trabalho fazendo comparação de produto Eu segurei essas duas pra Às vezes fazer comparação de outra base Com essas aqui Aí é isso, gente Achei que ficou bem bacana aqui Deduei bastante base Fiquei feliz com o resultado Agora vamos pra próxima gaveta Finge que vocês não viram que eu estou com um chinelo Que é pequeno pro Bruno e grande pra mim Então os dois usam Porque pra ele ficar pequeno, pra mim ficar grande Os dois usam o chinelo E aí, gente Vamos agora pra gaveta de pó Blush e contorno Que é essa daqui A minha gaveta Então deixa eu mostrar pra vocês Como vocês podem ver Tem muita coisa Tá bastante bagunçado Mas dentro dessa gaveta Tem uma caixinha verde Dentro dessa caixa verde Fica um blush e contorno Fora dessa caixinha verde Fica pó Translúcido Pó solto Pó compacto Pó de todos os jeitos Que vocês possam imaginar E muitos deles Então bora lá Fazer uma limpa Nisso aqui Música 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 I just wanna love you a little bit more Don't just walk away from me and close the door Baby, pull me closer now before it's over I just wanna love you a little bit more I 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 love you a little bit more How do you move on when everything is wrong? I'm trying to find a way to get you I left things unsaid And you cannot forget How my mistakes haunt us But do they really daunt us? Your tongue can be sharp Cut me close to the heart But we can master the art And the thing is that these scars Are scary but they are Just some old scars We should never be afraid of them You and I know when we are Too far apart Everything just falls apart So I just close my eyes And dream about Our kids and how They're running around Won't you come and lay down Next to me Close your eyes And we'll be free Yeah I'll keep my head high While we're crossing the land With all the mines we laid down It's gonna take us some time But I won't give up Though I know it's tough We get to break our patterns It's better now than after we Have drifted off too far Então isso daqui eu tirei, gente Que é mais coisa em bastão Então eu não tenho costume de usar Minha mãe também não, né? Que é blush, contorno e iluminador em bastão Tirei esse daqui que é muito rosa também Acho que a gente não... Nem eu nem ela não vamos usar Aí pra ela, gente De blush e contorno Eu tô mandando esses aqui Tem blush, tem do de blush Tem contorno Ah, esse aqui não, gente Esse aqui eu amo Esqueci até de guardar Ele tá tão ferrado De tanto que eu uso Mas ele é uma cor que dá tão certo Pra mim da SP Colors Eu comprei na 25 de março Coitado, já tá quebrado Já tá rengo E eu amo ele Então não vou mandar esse Porque eu amo Mas aqui tem um blush lindo da Paiô Vou mandar pra minha mãe também Então isso aqui tudo vai pra ela E de pó eu vou mandar esses aqui Esse compacto Esse daqui é solto branco Esse daqui é solto pó banana Da Louis Ancy Outro solto E mais três compactos aqui Tô mandando todos que são mais escuros Assim porque não dá certo pra minha pele E pra ela com certeza vai dar Então bastante coisa E olha só como é que ficou a gaveta, gente Ficou, nossa, muito melhor Coloquei até uma divisória a mais Aqui na caixinha pra dividir Então aqui ficou meus pós Aqui ficou só dois em cima Antes tinha milhares Agora ficou só dois aqui em cima E eu coloquei esse acrílico transparente aqui, ó Pra colocar nesse acrílico transparente Os blushes, ó Então assim eu sei todos que eu tenho Só ficou esse da, quem disse, Berenice em cima E aqui são os meus contornos, tá, gente Então aqui tem dois Aqui tem dois Então é aqui que eu tô organizando os contornos Nossa, ficou muito melhor Nem se compara com a gaveta de antes Que tava transbordando Agora vamos para a gaveta de iluminador Gente, sim, essa gaveta é de iluminador E de paletas também Então, essa daqui é minha gaveta de iluminadores aqui E aqui são paletas Tipo paleta de iluminador, blush, contorno e tal Então aqui é um pouco de tudo também As paletas eu gosto muito delas Mas vamos ver aqui que eu consigo doar Aqui de iluminadores também Então bora lá, gente É muita coisa, ó Muita coisa, gente Muita, muita coisa Bora lá Muita coisa, gente 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 Tirei esses dois mais coloridos aqui Da Luizance Essa paleta de contorno da Bittarra Eu tô deixando todas as esponjas aqui atrás Porque depois eu vou lavar, tá, gente Então tô deixando só aqui atrás pra lavar Pra minha mãe dos iluminadores Eu tirei um da Elf, um da Ruby Rose Tirei da Uni E tirei da Adversa Esse da Adversa é per... opa É perfeito, gente Esse daqui é lindo Mas eu tenho um muito parecido Então vou dar pra ela Então iluminador compacto Eu tirei quatro E iluminador... é... líquido Tirei esses três Um da Intense Do Boticário Esse daqui da Tracta E esse daqui da Uni Makeup Dá pra usar como iluminador Dá pra usar como sombra Nos olhos também Fica bem legal E esse daqui eu ainda não decidi Esse daqui eu comprei lá na 25 de março Por R$8,40 Tá até o preço aqui ainda Ele é um pó iluminador, na verdade Ainda não decidi se eu dou pra alguém Ou se eu fico pra mim, tá? Aqui pra eu decidir E de paleta Eu não tirei muita coisa Porque como eu falei Paleta é algo que eu gosto muito Então eu tirei essa daqui Essa paleta de iluminador Tirei essa daqui Que é muito bonita também Adoro essa paleta E essa aqui da Anastasia Da Beverly Hills Que ela tem tons mais escuros E a minha mãe eu acho que vai gostar muito De usar como sombra Porque minha mãe gosta muito De usar sombra nos olhos E ela faz sempre um esfumado mais marrom Então eu vou dar pra ela Pra ela usar como sombra Porque ele é muito escuro Pra usar como contorno Iluminador e tal Então esse daqui Fica lindo de iluminador Mas os outros Eu vou dizer pra ela usar Como sombra mesmo Então tirei essas três paletinhas E esses iluminadores E a nossa gaveta ficou assim Então a minha paleta Aqui, minha caixinha de iluminadores Até foi a que mais Ficou com coisa Então até vou colocar esses aqui Em pezinho Que cabe Mas ainda assim Achei que tá legal Consegui tirar algumas coisas A Zó liberou um espacinho Então aqui eu coloquei paletas Aqui também Deixei aquela paleta Que emperra a gaveta Por último Que daí não vai ter problema E aqui meus iluminadores Assim, os que eu mais gosto Os que eu mais uso E são meus queridinhos mesmo Então paletas Paletas e iluminadores Check E a nossa última gaveta Gente, é de rímel E lápis Coisa pra sobrancelha Sabe? Então aqui tem bastante rímel Bastante mesmo Aí aqui tem lápis Lápis de olho Lápis de sobrancelha Delineador E aqui Gente, esse pé meu Aparecendo sempre Tá ao auge, né? Mas eu não consigo enfiar ele Em outro lugar Então esquece o pé E aqui é mais coisa De sobrancelha Pastinha Sombras E coisas pra fazer a sobrancelha Então bora lá Nossa última gavetinha I know you have questions I don't have answers Clearly no manners Baby, I know you want it better Putting on the pressure Cause pressure's gonna get the very best on me I give a little something Doesn't come for free Tirei aqui, gente, bastante coisa, ó, deixa eu colocar aqui, tá até em cima do rímel. Tirei bastante máscara de cílios, algumas já estão bem no final, tá, gente? Tem algumas que estão bem no finalzinho, então até vou dar um diluidor de maquiagem pra minha mãe, que daí pinga o diluidor de maquiagem e você consegue usar a máscara sem que fique seca. Então, essas máscaras aqui vou mandar pra ela, vou mandar essa paletinha de sobrancelha, dois pigmentos de sombra e esses lápis aqui, tem lápis branco, tem lápis bege, tem lápis preto, tem delineador, minha mãe não usa delineador, mas vou mandar mesmo assim, tem lápis preto, enfim, aí vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui. Então, eu achei que ficou... eu só vou guardar os meus cílios postiços porque minha mãe não usa cílio postiço, então realmente não tem por que eu mandar pra ela. Então aqui, ó, nem minha mãe, nem minhas tias, ninguém usa cílio postiço, então vou acabar segurando pra mim. Aqui coloquei as máscaras de cílios, tem bem menos agora, segurei as que eu mais gosto e as que eu tô testando. Aqui também tem bem menos lápis e delineador e coisa colorida eu nem mandei pra minha mãe, porque é claro que ela não vai usar o negócio laranja, né? Então segurei pra mim e aqui também alguns coisas de sobrancelha, sombras e cola de cílios também segurei aqui, então ficou assim. Gente, a bateria da câmera chegou a acabar, vocês acreditam? Tô gravando agora com o celular pra finalizar o vídeo pra vocês. Eu acho que nunca na minha vida eu gravei um vídeo em que a bateria tava 100% cheia e eu terminei o vídeo em que ela simplesmente acabou a bateria de tanto que eu gravei. Quer dizer que esse vídeo tá muito longo, mas a minha editora maravilhosa vai conseguir dar uma reduzida aí pra vocês, mas eu sei que o vídeo ficou longo, né? Mas era muita coisa que eu queria mostrar pra vocês, então vou mostrar a caixinha, como é que ficou. A super caixa não é uma caixinha não, é uma big caixa. Mas aí também vou me despedir. Olha só o tamanho da caixa, gente. Uma super caixona. E aí vou mandar aqui pra ela, vou colocar plástico bolha, claro, vou tirar essas coisas, colocar plástico bolha, arrumar, organizar bonitinho. Mas ó, certinho, meu Deus, friamente calculado. Muito certinho, muito certinho mesmo, gente. Ai, cansei, viu? Meu Deus, agora eu tô gravando com o celular que a minha câmera morreu, coitada. Gente, é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, me siga no Instagram. E um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.